O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Alvarez. O curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Lembrando que você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br Olá pessoal, estamos aqui no Saber Direito. Meu nome é Rodrigo Alvarez, sou defensor público no Mato Grosso do Sul, professor especialista em Direito Penal. Na aula de hoje, iremos dar continuidade ao curso de punibilidade e prescrição que estamos fazendo durante toda esta semana. Nesta aula presente, iremos estudar a prescrição da pretensão executória. Agora mudamos o enfoque. Na primeira aula, vimos todo o conceito de punibilidade. Quando ela surge, quais são as suas características, passando pela extinção da punibilidade. Na segunda aula, analisamos as causas de extinção da punibilidade previstas no artigo 107 do Código Penal, uma a uma, detidamente. A nossa terceira aula foi pelas causas gerais da prescrição. E a quarta aula, a prescrição da pretensão punitiva. Hoje, o assunto que abordaremos é a prescrição da pretensão executória. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é aquele painel, aquela espécie, todo aquele panorama das espécies de prescrição. Então, dentro de prescrição, eu tenho dois tipos. A prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Pretensão punitiva é esta que surge para o Estado no momento do cometimento do crime, passando por toda a linha processual e vindo até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A pretensão executória, que é aquele ato pelo qual o Estado quer executar a pena que já foi imposta, ela inicia com a sentença penal transitada em julgado, tanto para acusação quanto para defesa, e vai até a satisfação daquela pena, até o cumprimento total daquela pena. Então, olhando a nossa linha, olhando a nossa linha mental aqui da prescrição punitiva e da prescrição executória, nós podemos notar que agora nós vamos falar apenas dessa parte final. Temos, assim, que esquecer tudo aquilo que fique para trás do trânsito em julgado da sentença condenatória. O jeito mais fácil de trabalharmos com a pretensão, com a prescrição da pretensão executória, é imaginarmos um caso real, um caso concreto. Então, vamos imaginar o caso de que José, nosso ator da primeira aula, furta João. O José furtou um celular do João. José passou por um inquérito policial, onde foi descoberto quem era o autor, José, e foi descoberto que ele estava com o celular. José, então, foi denunciado pelo Ministério Público. Recebida a denúncia pelo juiz, o processo teve o seu andamento até o julgamento deste processo pelo juiz. No julgamento pelo juiz, José, então, foi condenado a uma pena de um ano. A pena de um ano, José foi condenado. A partir daqui, eu posso falar em prescrição da pretensão executória. Nós estamos olhando agora do trânsito em julgado da sentença para frente. Nós estamos falando de cumprimento de pena, quando o sujeito começa a cumprir a sua pena. Analisando isso, passamos para o conceito. Qual é o conceito da prescrição da pretensão executória? O Estado perde o seu direito de poder executar aquela pena que foi dada pelo juiz pelo decurso de um certo tempo. Decurso este, que como vimos, tem que ser pela pena em concreto. Eu vou pegar a pena fixada para José, um ano, e vou analisar ela de acordo com a tabela do artigo 109. É daqui que advém a prescrição da pretensão executória. Assim, o conceito fechado é este, de que o Estado perde este poder e dever que tem de executar aquela pena que foi determinada por um juiz na sentença. Passado este momento, nós devemos analisar quem pode reconhecer. Quem que é a pessoa que pode reconhecer uma prescrição da pretensão executória? A pessoa que pode reconhecer essa prescrição da pretensão executória é o juiz da execução penal. Ele tem todos os poderes para reconhecer que, devido ao decurso de um certo tempo, aquela pretensão do Estado já não pode mais existir, já não tem mais cabimento. Assim, o juiz da execução penal, neste momento, decreta que o Estado perdeu aquele poder dele de executar uma sentença. Quais são, então, os efeitos dessa prescrição da pretensão executória? O que gera uma prescrição da pretensão executória? O efeito da prescrição da pretensão executória deve ser analisado sobre tudo o que já foi dito sobre prescrição. A primeira premissa que temos que ter em mente é que houve uma sentença penal condenatória transitada e julgada, tanto para a condenação quanto para a defesa. Nenhuma das duas partes interpôs recurso. Ou, se o fez, o recurso já foi julgado e este mesmo recurso já terminou, já passou o prazo para outros recursos. Assim, eu tenho que acabar a pretensão punitiva do Estado. Toda aquela jurisdição inicial teve fim com a sentença do juiz. Bom, a partir deste momento, a sentença vai emitir efeitos. Como nós já vimos na primeira aula, a sentença penal, ela emite alguns efeitos. Estes efeitos podem ser, um, primários, que é a aplicação de pena, que visa aplicar ou uma medida de segurança ou a pena em si. Caso a sentença seja desfeita, ela perde este efeito. Porém, para a prescrição da pretensão executiva, a sentença existe. Ela está ali, firme e forte, com o trânsito em julgado para todas as partes. As partes se contentaram ou não conseguiram alterá-la através de recurso. E, a partir deste momento, este um ano que José foi condenado, ele não pode ser mais alterado. A não ser por uma revisão criminal por parte do réu. Mas, em não existindo essa revisão criminal, esta pena de um ano não pode ser mais alterada. A partir daqui, nós temos, então, o efeito que vai gerar a prescrição da pretensão executória. Como essa sentença não pode mais ser alterada, ela vai emitir os efeitos secundários e os efeitos extrapenais da sua sentença. O que vai obstar, o que a prescrição da pretensão executória vai parar é apenas o efeito principal da sentença. Que é qual? Aplicar a pena, como eu disse, ou a medida de segurança. Este, então, é o principal efeito da prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão executória obsta o efeito principal. O réu não vai mais precisar cumprir pena. Há exemplos do que ocorre com o indulto, há exemplos do que ocorre com a anistia ou também com a graça, como nós já analisamos nas aulas passadas. Vamos, então, para a primeira pergunta dos nossos alunos. Como eu disse, o efeito extrapenal ainda continuaria valendo. A pergunta é muito pertinente. Se ele continua valendo, eu posso executar essa sentença no cível? A resposta será positiva. Como eu tenho uma sentença penal condenatória que foi atingida somente a pretensão executória do Estado, a pretensão punitiva foi satisfeita. Eu tenho uma sentença que provou que aquele fato realmente existiu. Vamos a um exemplo. José, então, aqui, ele furta o celular de João. José que furtou o celular de João vai ser submetido a uma sentença penal condenatória, que transitou em julgado. Este é o exemplo que estamos trabalhando. Neste exemplo, o João pode pegar essa sentença penal condenatória, ir até o juízo cível e executá-la contra o José? A resposta é afirmativa. Pode. Mesmo que a prescrição alcance a pretensão executória do Estado. Porque o João tem um título em suas mãos. Um título que não vai ser desfeito pela prescrição executória. Um título que continuará válido, continuará emitindo efeitos, efeitos extra-penais. Essa pergunta poderia ter vindo com outro enfoque, sobre a perda do cargo. Será que se alguém perder um cargo, em decorrência de uma sentença penal condenatória, um cargo público, será que este perdimento do cargo seria extinto pela prescrição executória? Ele voltaria ao cargo? A resposta aqui também é negativa, não voltaria, porque a sentença penal continuará emitindo seus efeitos. O que o Estado perde é a pretensão executória, sua vontade de executar aquela pena sofrida pelo réu. Passamos então agora para os prazos e formas de contagem da prescrição da pretensão executória. Os prazos e formas de contagem da prescrição da pretensão executória, ele será regulado pela pena em concreto, fixada pelo juiz na sentença. No nosso exemplo, um ano. Eu vou pegar essa pena de um ano e é com base nela que eu vou trabalhar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar essa pena e aplicá-la ao artigo 109 do Código Penal, para ver qual é o prazo prescricional. Se este prazo for de um ano, ou menor que um ano primeiro, a pena será extinta em três anos. Se esse prazo for de um ano até dois anos, a pena prescricional dele será de quatro anos. No caso de ser mais do que dois anos, até o limite de quatro, o prazo prescricional vai se dar em oito anos. Se for maior do que oito, chegando até a doze, será em dezesseis anos. E para finalizar, se for maior do que doze anos, o prazo prescricional será em vinte anos. É dessa forma que eu analiso qual é o prazo da prescrição executória. Eu vou pegar a pena que o juiz deu na sentença e colocar neste quadro. No nosso caso, um ano, se eu aplicar no quadro, vamos chegar a quatro anos. Então, caso o réu não dê início ao seu cumprimento de pena, o processo transitou em julgado, e o réu não deu início ao cumprimento de pena por quatro anos, ele não começou a cumprir essa pena. Passado quatro anos, este processo estará prescrito, estará alcançado pela prescrição. Nessa pena que foi imposta pelo juiz, não devem ser desconsideradas agravantes ou causas de aumento fixadas, porque já estão englobadas ali no tipo, salvo o concurso de agentes, que nós vamos tratar daqui a pouquinho num setor separado. Nós estamos dizendo quais agravantes e quais atenuantes. Aquelas genéricas previstas pelo Código Penal. Um exemplo, para garantir a impunidade de um crime. Então, aquele crime inicial, ele foi praticado para garantir a impunidade de um outro. Aqui incide uma agravante. Se essa agravante incidir e o juiz considerar na hora da fixação da pena, eu não vou mais mexer nessa fixação de pena do juiz. Eu vou deixá-la como está e considerar a pena como um todo. Também, nas causas de aumento e diminuição, diferente do que a gente estudou para a prescrição em abstrato, que eu teria que aplicar a redução mínima e o aumento máximo aqui, como tenho a pena em concreto, eu não vou mexer nesses dois fatores. Eles continuarão como estão lá na sentença. O juiz, na fase da dosimetria de pena, que é trifásica aqui no Brasil, ele começa a primeira fase olhando as circunstâncias presentes no artigo 59 do Código Penal. Em estando presente nessas circunstâncias, ele dosará a pena, que é de um, num furto, a quatro anos. Ele vai analisar a primeira coisa, quanto de pena vai começar essa infração. Após isso, considerará se existe alguma situação atenuante ou alguma situação agravante. Um exemplo de situação atenuante, a confissão espontânea. Ela atenua um pouco a pena. De uma situação agravante, acabei de falar para os senhores, é essa de cometer o crime para impunir algum outro. Esses são dois exemplos que podem ter dentro do mesmo processo. O juiz, então, vai, a partir da pena base que ele determinou, vamos supor, dois anos, aumentar ou diminuir, se existirem penas agravantes ou atenuantes. As causas de aumento e diminuição de pena vêm na terceira fase, em que ele analisará quais são, se estão presentes e o quanto ela aumentará. Normalmente, essas causas de aumento e diminuição vêm em infração. Um terço, metade, de um terço a metade, um sexto. O juiz, analisando que existe alguma dessas causas, aplicará também chegando a uma pena final. É nesta pena final que vamos ter a base para começar a analisar o prazo prescricional executório. O artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, trouxe uma inovação, que é a possibilidade do juiz realizar a detração penal já em sua sentença. Ou seja, o tempo em que o réu ficou preso, o juiz pode considerar esse tempo para fazer a detração penal. Vamos dar um exemplo. O réu ficou preso durante a instrução processual por um ano. Por um ano, ele ficou preso. Na hora de emitir a sentença, o juiz, que vai dar uma pena de 5 anos para esse réu, pode utilizar esse 1 ano que ele ficou preso e detrair, retirar daquela pena, passando então a 4 anos. A pergunta aqui é a seguinte. Será que essa detração penal vale para o cômputo do prazo da prescrição da pretensão executória? Ou seja, será que essa detração penal, prevista no artigo, pode contar, pode valer para reduzir o prazo prescricional? A resposta aqui só pode ser negativa. Não há como nós considerarmos essa detração penal, porque a própria lei diz que essa detração penal será utilizada para fixar o regime de pena, e não outras circunstâncias, apenas o regime de pena. Então, essa primeira detração penal, muita atenção aqui, que o juiz faz na sentença, não será considerada neste prazo inicial da prescrição da pretensão executória. Se for reduzida a pena em face de um indulto, aqui já estamos falando do cumprimento da pena. O indulto reduziu a pena. A redução pelo indulto deverá ser considerada para o prazo prescricional. Então, se o indulto reduzir a pena em 1 ano, a pena do agente era 3 anos. Veio um indulto, concedido pela Presidente da República, conforme estudamos, Natalino, e reduziu essa pena em 1 ano. Então, esta pena agora é de 2 anos que ele precisa cumprir. Então, esta pena de 2 anos que o agente precisa cumprir, deve ser a nova forma para se contar o prazo prescricional. Eu vou analisar esses 2 anos, colocá-lo na tabela do artigo 109, e analisar em qual prazo prescricional essa pena deverá ser prescrita. Qual que é o lapso temporal que ela pode correr. Em havendo uma substituição pelo juiz, colocando uma pena restritiva de direito, este agente, essa pena restritiva de direito será fixada, o prazo prescricional dela, pela privativa de liberdade. Então, José, que tinha um prazo de 1 ano, mesmo que a pena dele for substituída, para a prescrição da pretensão executória, será considerado este prazo da pena privativa de liberdade, em substituição à pena restritiva de direitos. Ele cumprirá a pena restritiva de direitos, porém, o prazo prescricional será regulado pela pena privativa de liberdade. A última pena que devemos considerar é no caso de evasão do condenado. Então, o condenado está cumprindo pena, ele cumpriu uma boa parte da pena e se evade, dando início, assim, ao prazo da prescrição da pretensão executória. No caso da evasão do condenado, esta pena que ele já cumpriu, será considerada para aplicação da prescrição. Então, ele tinha uma pena de 4 anos, cumpriu 2, evadiu-se quando faltavam 2 anos. Eu vou pegar estes 2 anos que faltam e vou considerá-los, estes 2 anos, como novo prazo para a contagem do prazo prescricional, como novo lapso para a contagem do prazo prescricional. Esta regra também vale no caso do livramento condicional. Quando é revogado o livramento condicional, o réu, por exemplo, descumpre ele, a pena que já havia sido cumprida até então, será desconsiderada, ficando só o que falta de pena para cumprir. Passamos, assim, para o nosso próximo tema, que é a reincidência. A reincidência prevista no artigo 110, caput, do nosso Código Penal, parte final. Esse artigo, ele revela que a reincidência tem influência e aumenta em um terço o prazo prescricional. Então, se formos analisar a pena do José, que era de um ano, se José for reincidente, esta pena de um ano, aplicada na tabela, geraria 3 anos, geraria 4 anos, desculpe, de pena. Em cima destes 4 anos de pena, de prescrição, de lapso prescricional, tem que ser acrescido um terço, pelo fato de José ser reincidente. A reincidência, como já vimos, deve ser considerada no momento em que transita em julgado uma sentença condenatória e o réu venha praticar um novo delito, antes do prazo depurador de 5 anos. Ou seja, transitada em julgado uma sentença, durante esses 5 anos, se o réu cometer um outro fato, será reincidente. E esta reincidência, considerada na prescrição da pretensão executória, servirá para aumentar o lapso temporal da prescrição em um terço. A reincidência chamada futura, que ocorre depois do cumprimento dessa pena, não tem influência. Vamos voltar aqui ao exemplo. José já foi condenado por um crime de furto e tem um ano para cumprir. Este um ano, durante esse tempo, José comete um novo furto e é condenado. Esta é a chamada de reincidência futura. Ela não vai ter efeitos imediatos para aumentar o prazo. A única reincidência que aumenta o prazo é aquela já reconhecida pela sentença penal condenatória. Então, a reincidência precisa estar reconhecida naquela primeiro fato. O exemplo é o seguinte. José cometeu um furto e foi condenado. Está cumprindo pena. Comete um novo furto. Neste primeiro furto, essa posterior reincidência dele não vai ter nenhuma influência. A única influência que a reincidência pode ter na prescrição da pretensão executória é quando ela acontece anteriormente ao fato, pois precisa estar reconhecida na sentença. Mesmo se o agente foi reincidente, José já era reincidente. Porém, o juiz não reconheceu essa circunstância na sentença. Por falha dele, esqueceu de reconhecer a reincidência. Passado-se um tempo, esse processo transita em julgado. Ele chega ao fim. Chegando ao fim, não pode ser mais alterado, muito menos para prejudicar o réu. Assim, como o juiz não reconheceu a reincidência, ela não terá efeito na prescrição da pretensão executória, mesmo que o Ministério Público junte uma certidão que comprove que esse réu era reincidente à época daquela decisão anterior. Então, neste momento, não será considerada também a reincidência para elevar o lapso prescricional da pretensão executória. O nosso próximo tema é o concurso de crimes. Como dito, no caso de concurso de crimes, tem que ser analisado cada um deles. Quais são os casos de concurso de crime? Concurso material de crimes. Quando eu somo a pena. Há uma disposição no nosso código que revela que quando eu tenho dois crimes e as penas deles são somadas, esses dois crimes vão ter a pena somada, eu tenho que analisar a prescrição de cada um isoladamente, sem considerar essa soma de pena. Então, eu vou pegar o primeiro crime e vou ver o lapso prescricional dele, pegar o segundo crime e também analisar esse lapso prescricional. No caso do crime continuado, conforme foi dito na aula passada, para a prescrição da pretensão punitiva, se eu tenho cinco furtos que ocorreram um em sequência do outro, todos com a mesma circunstância, com mesmas condições de tempos e modos operantes. Cinco furtos. Cada um desses furtos, se considerados isoladamente, estariam prescritos. Porém, juntos, não estão mais prescritos. Aqui, o entendimento é o seguinte, eu tenho que analisar cada um desses furtos, também isoladamente, sem considerar o aumento pelo crime continuado. Por que chega-se a essa conclusão? Porque no concurso material, a norma é expressa. Se eu tiver dois crimes em concurso material, eu devo separá-los para só, então, analisar a pena de cada um. Não vou considerar a soma. Então, no caso de um concurso, um crime continuado, que é uma causa que vem para ajudar o réu, ela não pode acabar por prejudicar este. Porque se eu somasse os cinco furtos, eles estariam prescritos. Porém, analisados individualmente, analisados em concurso, não estão. Então, a regra não pode prejudicar o réu. Ela tem que ser aplicada da mesma forma para o concurso. Se eu analisar o concurso formal de crimes, quando o mesmo fato gera duas ou mais condutas, um exemplo rápido. José Atira acaba acertando João e Joaquim e acabam os dois vindo a óbito. Nesse caso, tem um concurso formal. Um só tiro gerou duas mortes. Este concurso formal de crimes também deve ser desprezado o aumento que vai ser gerado por esse concurso de crimes. Por quê? Porque, neste caso, também, o concurso formal vem para amenizar a situação do réu. Se com uma só ação ele conseguiu dois ou mais resultados sem querer isso, ele não tinha a intenção de conseguir esses dois resultados. Ele queria apenas a morte de um, porém, sobreveio à morte do outro. Neste caso, considerando apenas o concurso formal, ele deve ser analisado cada crime isoladamente sem o aumento gerado pelo concurso formal. Então, no caso de concurso de crimes, aqui na parte executória, na prescrição executória, assim como na prescrição da pretensão punitiva, eu devo não considerar este aumento. Este aumento deve ser retirado. E essa ideia, esse entendimento, vem da súmula 497 do STF, que revela o seguinte, no crime continuado, deve ser desconsiderado o acréscimo. Porém, para o STF, esse acréscimo também não pode ser considerado sozinho. Ele não pode sozinho ser considerado para poder ser prescrito o acréscimo. Assim, eu tenho que considerar cada crime separadamente, mas não posso considerar esse acréscimo de maneira isolada. Tenho que olhar a pena de cada crime que foi disposto lá na sentença. O próximo tema que nós temos que trabalhar é sobre a pena de multa. A pena de multa, como já disse em outras aulas, prescreveria em dois anos. Porém, aqui nós estamos trabalhando com uma execução de pena, já da parte executiva. Quando a multa passa para a parte de execução, ela vira uma dívida ativa, cobrada pela fazenda pública, e não mais pelo juízo criminal. Ela não tem mais aquele efeito penal da pena de multa. Assim, a prescrição da pena de multa na fase executiva não será considerada para análise da prescrição da pretensão executória. A pena de multa será levada, então, para a fazenda pública para que seja executada pela fazenda pública, como se fosse uma dívida de valor. E o prazo prescricional para a fazenda pública de uma dívida de valor é de cinco anos. Será esse o prazo da multa. E obedecerá todas as regras lá da dívida ativa e não aqui da prescrição da pena. Então, a única coisa que será considerada aqui é a pena que o juiz fixou na sentença. Sobre isso, existe o artigo 51 do Código Penal, que diz que, em transitada e julgada a sentença, a execução da multa vira dívida ativa, passando a ter este caráter extra-penal e não mais um caráter penal. Nosso próximo tema é sobre a idade do condenado. Como vimos na nossa aula sobre prescrição, a idade do condenado interfere aqui na fixação da pena. De qual modo? Se na data do fato o agente tivesse menos de 21 anos, não tivesse 21 anos ainda completo, a pena do prazo prescricional, na verdade, o prazo prescricional seria reduzido pela metade. Aqui na prescrição da pretensão executória, também é igual. Se na data do fato o agente tinha 21 anos de idade, o prazo prescricional dele vai ser contado também pela metade. No caso de José, que foi condenado a um ano, cuja pena prescreverá em quatro anos, essa pena ficará, o prazo prescricional ficará sendo como dois anos, porque contará da metade. A outra hipótese que a idade do sujeito vai influenciar é se na época da sentença ele já tinha completado 70 anos. Se ele já tinha completado 70 anos na época da publicação da sentença, este fato fará com que a pretensão executória, a prescrição dessa pretensão executória, seja reduzida pela metade também. Da mesma forma, pegando o prazo de condenação, aplicando a tabela, chegamos a um número de quatro anos. Um ano prescreve em quatro. Desses quatro anos, eu preciso reduzi-lo pela metade, ficando então dois anos. É dessa forma então que a idade do condenado vai influenciar na pena. Percebe-se que essa idade do condenado ela influi lá atrás, na pretensão punitiva. Ela começa na pretensão punitiva, porém, os efeitos geram também aqui na fase executória. Quais são os períodos prescricionais da prescrição da pretensão executória? Quais são os períodos que eu posso considerar essa pena? O primeiro deles é do trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação, ele inicia-se ali e vai até o início do cumprimento de pena. Então, José foi condenado, precisa iniciar o cumprimento de pena, do trânsito em julgado para acusação até o início do cumprimento de pena. Este é o primeiro lapso da prescrição da pretensão executória. Este marco que não deve ultrapassar aqui no caso os quatro anos. Se deste trânsito em julgado para acusação até o início do cumprimento da pena passar em mais de quatro anos, o processo estará prescrito. O segundo período é da fuga até a recaptura. A fuga do agente ela inicia o prazo prescricional. Então, quando o agente foge contra ele, aquela decisão poderá ficar em aberto por um certo período, pelo prazo prescricional. Então, o agente acabou de fugir. A partir deste momento, deste dia, o prazo prescricional se reabre, se inicia novamente e vai até o prazo de captura. No caso do nosso agente, José, se José conseguisse fugir do presídio, deveria ficar foragido por quatro anos. Se conseguisse ficar foragido por quatro anos, teria sua pena prescrita. Então, este é um outro lapso temporal. O primeiro, da data do trânsito julgado para acusação até o início do cumprimento de pena. O segundo lapso prescricional que eu considero aqui na pretensão executória é do momento da fuga até o momento da recaptura. Mas ainda temos mais um lapso temporal que é o terceiro lapso que é o da revogação do sursis até o início do cumprimento de pena. Se o réu foi agraciado com o sursis e esse sursis foi revogado ao longo do tempo até ele iniciar o cumprimento de pena corre um outro lapso temporal. O lapso temporal para prescrever a pretensão executória. Esses, então, são os prazos prescricionais aqui da pretensão executória. Quais são os termos iniciais? Quais são os momentos em que se inicia a possibilidade de eu analisar a prescrição executória? Eles estão previstos no artigo 112 do Código Penal e são eles. O primeiro, do dia em que o trânsito em julgado para acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou do livramento condicional. Aqui eu tenho três hipóteses. A primeira delas é a seguinte, do dia em que ocorrer o trânsito em julgado para acusação. Esse é o primeiro marco de início da prescrição na execução. O segundo marco é a revogação do sursis. Assim como nós já analisamos quais são os períodos prescricionais, a revogação do sursi dá início à possibilidade da prescrição executória. E o último marco é a revogação do livramento condicional. A revogação do livramento condicional também dá início ao prazo de prescrição da pretensão executória. Como observação, do momento da revogação do livramento condicional deve ser considerado o que falta de pena para ele cumprir. É isso que deve ser considerado como parâmetro para se aplicar o prazo prescricional, somente o que falta para cumprir e não o prazo inteiro. Vamos agora então a outra dúvida dos nossos alunos. A superveniência de doença mental do condenado dá início à prescrição da pretensão executória? Tudo aquilo que foi detraído depois da pena, ou seja, que foi descontado depois da pena, não causa nem suspensão e nem interrupção. A doença mental superveniente, como é o caso, ela, no final, será tirada da pena. Então, o agente sobreviver, então o agente conforme ele venha a ficar doente e precisar da aplicação aqui de uma medida, neste caso, enquanto ele estiver sujeito a esta medida, não correrá contra ele, na verdade, correrá contra ele, desculpe, a prescrição da pretensão executória. Por quê? Porque no final, este tempo que ele está passando em uma medida de segurança será descontado da pena total dele. Por isso, qualquer causa que desconte, que detraia da pena, não será considerada para interrupção nem para suspensão da nossa prescrição da pretensão executória. O outro termo inicial que nós temos é o do inciso segundo, que revela o seguinte, do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se da pena. aqui nós podemos ter a fuga do condenado. A fuga do condenado interrompe a execução. Interrompendo a execução, ele é um marco de início do prazo prescricional. Como bem trouxe a dúvida do nosso aluno, o artigo 41 e o artigo 42 do Código Penal revelam o seguinte, superveniência de doença mental do condenado. No caso desses dois artigos, o prazo prescricional não, como haverá detração, ele não ficará suspenso. Olha a redação legal como fala, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se da pena. Ou seja, a detração penal irá computar da pena. Assim, o processo não ficará nem interrompido e nem suspenso, dando assim continuidade à sua pena e não incidindo aqui a prescrição executória. Agora devemos falar sobre as causas suspensivas da prescrição executiva, previstos no artigo 116, parágrafo único. Qual que é a causa que suspende? Que pausa aqui o nosso prazo prescricional. Então, o prazo prescricional está correndo e por algum motivo ele vai ficar suspenso. Ele vai dar uma pausa, vai parar por um momento e depois continuar de onde estava. Durante o tempo em que o condenado estiver preso por um outro motivo, que não aquele da sentença penal condenatória. Se ele estiver preso por um outro motivo, o prazo prescricional que estaria correndo contra ele naquela execução específica ficará suspenso, ficará parado, até que ele comece a cumprir também a pena por este delito. Assim, o prazo, se correu já dois anos do prazo prescricional, este prazo será suspenso, irá ficar parado, até que comece a dar o cumprimento nessa pena, porque ele está preso por um outro motivo. Aqui também vale a ressalva de que afastam-se as prisões extrapenais, como no caso que foi dito na outra aula, do devedor de alimentos. O devedor de uma pensão de alimentos que é preso por decorrência desta, não tem o prazo da prescrição da pretensão executória interrompido. Então, se ele fugiu e foi preso em decorrência de uma prisão civil e não em decorrência de uma prisão criminal, este prazo que ele passará preso contará para a sua prescrição. Porque a prisão extrapenal não conta para esse fim, para o fim de suspensão, apenas a prisão penal. Agora, nós vamos trabalhar sobre as causas interruptivas, aquelas que dão um stop, aquelas que param de uma vez só o prazo e depois ele recomeça. Quais são as causas interruptivas e onde estão previstas? O artigo 117, inciso 5, inciso 6 do Código Penal, traz quais são as causas que interrompem a prescrição. da pretensão executória e são elas pelo início ou continuação do cumprimento de pena. Então, no exemplo do José que fugiu, no caso dele iniciar o cumprimento da pena ou recomeçar o cumprimento da pena, ali marca-se a interrupção do prazo prescricional. Então, José fugiu e deu um reinício à sua pena, foi recapturado. No dia em que ele foi recapturado, o prazo prescricional vai interromper e começar a contar novamente do zero desde que ele não fuja. A ideia aqui é a seguinte, a pretensão executória, o prazo, só vai correr quando o réu não estiver cumprindo a pena. Diferentemente do que ocorre com a pretensão punitiva, que mesmo durante o andamento do processo a prescrição está correndo, aqui no caso da pretensão executiva, enquanto o sujeito estiver cumprindo a pena certinho, sem nenhum problema, o prazo não está correndo, porque não é um termo de início, o prazo está interrompido ou se ele estiver preso por outro motivo está suspenso. O prazo só vai se iniciar pela fuga ou então pelas outras causas que nós acabamos de analisar. Qual é então a outra causa interruptiva prevista no inciso sexto do artigo 117 do Código Penal? Pela reincidência. Aqui, como já falamos nessa aula, a reincidência causaria o aumento da pena. E essa reincidência que causa o aumento não da pena, mas do prazo prescricional, aquela reincidência que aumenta em um terço o prazo prescricional, ela não tem influência para interromper o prazo prescricional. O prazo prescricional será interrompido pela reincidência futura, que já conversamos no início da aula, aquela reincidência que acontece no curso do cumprimento da pena. Então, José, que já havia sido condenado, está cumprindo uma pena por um crime de furto, um ano, e que foge e que comete um outro delito, sendo assim reincidente por esse delito, ele terá o prazo prescricional interrompido no momento de sua reincidência. E qual momento seria esse? Aqui, a doutrina apresenta uma divergência. A doutrina aponta dois momentos. O primeiro seria do trânsito em julgado dessa nova ação que José cometeu. A partir deste momento, seria o prazo interruptivo do prazo da prescrição. O segundo momento é do dia do fato que ele cometeu. E a maioria da doutrina e também da jurisprudência entende que essa segunda corrente é a que prevalece. Como assim? Vamos dar uma explicação um pouco mais fácil de entender. José está cumprindo sua pena e foge e comete um novo crime dez meses depois. Na data do cometimento desse crime, será interrompida a prescrição. Porém, para que seja interrompida essa prescrição, José precisa primeiro ser processado e ter uma sentença condenatória transitada e julgada neste processo. Assim, no dia dessa sentença transitada e julgada, sentença condenatória, valerá a interrupção da prescrição, que será contada no dia que ele cometer o ato, ou seja, dez meses depois da sua fuga. neste momento é que será interrompida novamente a prescrição da pretensão executiva. Dito isso sobre as causas interruptivas, nós passamos para a nossa próxima pergunta que vem do nosso telespectador. As interruptivas da prescrição da pretensão executória estendem-se aos demais coautores? Aqui, nós temos um artigo que trata disso de maneira específica. Trabalhando este artigo, que é o artigo 117, parágrafo 1º do Código Penal, ele revela que não se comunicam as causas interruptivas previstas no inciso 5 e 6 do artigo 117 do Código Penal. Esses dois incisos, nós acabamos de ver que são os incisos que dão causa à interrupção da nossa prescrição da pretensão executiva. Então, se um réu é considerado reincidente futuro, não há uma interrupção da prescrição do outro réu que com ele praticou o crime. Isso é expresso no nosso Código Penal neste artigo 117, parágrafo 1º. Passamos agora para a prescrição na legislação especial. O primeiro assunto sobre prescrição na legislação especial vem do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui, há uma grande divergência na doutrina. Por quê? No Estatuto da Criança e do Adolescente, o ato infracional é assemelhado ao crime penal. Assim, se um adolescente comete um furto, está cometendo um ato infracional assemelhado ao furto. Nos casos dos crimes previstos, dos atos infracionais previstos como assemelhados com o Código Penal, o adolescente não vai ter uma pena, ele vai ter uma medida socioeducativa, uma medida que serve, então, para que esse adolescente volte a conviver normalmente em sociedade. Essa medida socioeducativa não segue os parâmetros daquela pena estipulada no nosso Código Penal. Aquela pena, por exemplo, para o furto simples, de um a quatro anos. A pergunta aqui é, como se regularia a prescrição, tanto da pretensão punitiva, quanto da pretensão executória, dos crimes dos menores, que são chamados de atos infracionais. Tem alguma doutrina que diz que não é considerado nenhum prazo, os atos infracionais não prescrevem. Essa é uma doutrina minoritária, uma doutrina que hoje já não tem mais voz. Por quê? Porque essa doutrina foi superada por uma súmula do nosso STJ, que fala o seguinte, a súmula é de número 338 e fala o seguinte, a prescrição penal é aplicável para as medidas sócio-educativas. Então, assim, resolveríamos o problema da prescrição no Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, essa súmula foi muito vaga. Não disse qual é o prazo que eu vou utilizar para ter a base do prazo prescricional. Qual é a quantidade de pera que eu vou utilizar? Então, surgiram várias vozes. Algumas dizem que é a pera máxima combinada ao delito. Então, eu vou pegar o delito de furto, quatro anos, jogar este delito lá na pena em abstrato e analisar quanto que demoraria para prescrever um delito de quatro anos. Outras vozes dizem o seguinte, não, espera só um minuto, existem, existem as causas, as medidas sócio-educativas só podem ser aplicadas no máximo por três anos. Se elas só podem ser aplicadas pelo máximo de três anos, devem, então, ser considerado este lapso como parâmetro para que possamos analisar a prescrição. Por quê? Se o adolescente não pode ficar mais do que três anos numa medida de internação, a medida mais drástica possível, como que eu consideraria no caso de um furto quatro anos para ver a pena em abstrato? Esta é a primeira divergência que surgiu da doutrina. A segunda é, em sendo um adolescente aplicado a ele uma medida sócio-educativa que não seja com um tempo fixo, por exemplo, uma advertência ou então alguma outra pena que não tenha um prazo fixo, uma prestação de serviço à comunidade e assim por diante, este adolescente a pena teria que ser regulada pelo mínimo daquele tipo penal assemelhado. Também existem outras vozes que dizem que a pena deveria ser em qualquer caso de dois anos. Aqui ainda há uma discussão muito grande na nossa doutrina e jurisprudência de como poderíamos abordar este tema. O que a doutrina chega num consenso é que a redução prevista para o menor de 21 anos lá no artigo 115 também vai ser aplicada aqui no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente só trabalha com menores, todo o prazo prescricional analisado será reduzido de metade. No caso de ser estipulado na sentença um prazo, este prazo é que deve regular a prescrição no Estatuto da Criança e do Adolescente. O prazo então de uma medida que seja três meses por três meses aquela criança tem que ficar internada, aquele adolescente. Nesses três meses então é o prazo que eu vou considerar como marco para saber qual seria o lapso prescricional. Estes três meses aplicado a tabela que dariam três anos reduzido da metade que seria no caso um ano e meio. É assim que se conta o prazo no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como eu disse é uma matéria que ainda está muito discutida e tem uma divergência muito grande nos nossos tribunais. Não é um assunto pacificado ainda. Cada um está aplicando de uma forma. Demanda ainda uma explanação melhor dos nossos tribunais para saber como seria aplicado a pena então ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O último tema que vamos conversar nessa aula é sobre a prescrição virtual. A prescrição virtual também chamada de prescrição em perspectiva ela acontece quando um crime que seria regulado pela pena em abstrato o juiz consegue de antemão ver que aquele crime não na verdade estará prescrito quando a prolação da sentença. Vamos a um exemplo. Um furto que tem a pena de um a quatro anos. Se eu considerar a pena máxima do furto quatro anos a prescrição se daria em oito anos. Porém o inquérito policial fica na delegacia por sete anos por longos sete anos o inquérito policial fica na delegacia para apurar esse furto. Chegando esse processo para o juiz fazer o recebimento da denúncia o juiz analisa e fala o seguinte este é o raciocínio bom já se passaram sete anos esse réu é primário não tem nenhum mau antecedente ele também todas as causas aqui pelas quais ele foi denunciado são favoráveis a ele aquelas causas do artigo 59 e não há nenhuma situação agravante no caso só haveria uma situação que diminuiria a pena que seria a confissão espontânea era a única coisa presente naquele processo o juiz então a partir deste momento vai falar o seguinte bom para que o estado vai movimentar toda a máquina judicial para processar esse sujeito para ouvir todas as testemunhas para gastar o tempo do judiciário gastar o tempo do juiz pagar eventualmente um promotor de justiça um defensor público ter todos os gastos para no final a pena ser aplicada em um ano caso a pena seja aplicada em um ano e esse crime ocorra antes da alteração da lei antes do dia 5 de maio de 2010 só para podemos elucidar bem aqui o exemplo o crime ocorreu antes dessa data em que é possível a prescrição entre a data do crime e a data do recebimento da denúncia para que o juiz irá analisar esse crime analisar tudo que precisa desse crime para então declarar a prescrição não teria lógica por isso vozes levantaram a teoria da prescrição virtual o juiz no momento do recebimento da denúncia já poderia dizer olha esse processo está virtualmente prescrito pela sua pena em perspectivo ou seja olhando para frente eu vejo que lá no futuro ele não vai ser condenado a uma pena maior do que um ano se ele não for condenado numa pena maior do que a mínima esse processo já estará prescrito então para que que nós temos que processar esse sujeito decorrer todo o procedimento investigativo da fase de instrução processual para aí então declarar através de uma sentença que o processo está prescrito porém apesar desse raciocínio ser muito lógico desse raciocínio economizar o dinheiro do Estado existe uma súmula do STJ que prevê súmula número 438 do STJ que prevê que não é possível a prescrição virtual que essa prescrição virtual não pode ser considerada então mesmo que o juiz analisando aquele caso concreto possa ver que aquele crime vai estar futuramente prescrito deve sim realizar toda a instrução processual passar por todos os atos do processo condenar aquele sujeito a pena de um ano e só quando houver o trânsito em julgado para acusação só neste momento é que ele pode pegar o processo e dizer este processo está prescrito como já havia visto lá no início porém é preciso fazer toda a instrução processual o nosso STJ então não admite a prescrição virtual e simulou esse entendimento nós devemos ainda falar sobre a prescrição dos crimes falimentares trazendo aqui a lei especial que trata da lei de falência antigamente o crime falimentar era regulado pela lei de falências antigas hoje a nova lei de falências trouxe alguns marcos iniciais da prescrição quais são eles do dia da decretação da falência este é o primeiro marco inicial o segundo marco inicial da concessão da recuperação judicial e o terceiro marco inicial é a homologação do plano extrajudicial então a partir dessas datas é que vai ser regulamentada a prescrição nos crimes falimentares nós ainda devemos notar o seguinte nesses dois últimos casos ou seja na concessão da recuperação judicial e na homologação do plano extrajudicial nesses dois últimos casos em caso de ocorrer a falência esta interromperia esse lapso prescricional então em correndo a falência ela vai interromper esse barco que iniciou na homologação da recuperação judicial ou então da homologação do plano extrajudicial essa causa então interromperia a falência interromperia esses prazos assim encerramos o nosso o nosso saber direito dessa semana que teve como tema a puribilidade e a prescrição muito obrigado e até uma próxima tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br lembrando que você também pode estudar pela internet é só acessar o site tvjustiça.jus.br aqui Legenda por Sônia Ruberti